Salve, salve família, sou mais um novamente, mano Rafinha, mano Cleiton, mano Renan, vamos reagir a mais um som de enigma aí, Rap dos Gênios, Elis Camaro e Ayano Kogi, esse aí eu não conheço, não sei quem é, deu-lhe um, falou bonito, Ayano Kogi, produção The Rush N Group 07, é isso, tem um milhão, você deve dar bala, pedrada, link original, vocês sabem na descrição, sempre, sempre, vou soltar o vídeo, hein? Eita, tudo assim, cara, é, 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 Eu sou um maio detetive, meu grande intelecto é que me coloca acima como um novo patamar e hoje meu legado eu vivo como investigador, que eu ocupo primeiro, segundo e terceiro lugar Nem esse vosso Deus vai conseguir me derrotar, então parte pra cima, Kira, se você sabe jogar na linha investigativa, tô pronto pra te caçar, é melhor que torça pra porcentagem não aumentar Light, Yagami, de você eu duvido, só clame, então pode chamar o seu Shinigami, vou acabar com seu legado, infame, o açúcar aumenta a razão cerebral, nessa investigação eu vou até o final, essa sua atitude não é de uma divindade, já que cada ato seu é de cunho criminal, afinal, você não decide quem morre, você não tem esse direito, o medo no mundo eu socorro, por causa desse seu conceito, eu não preciso da polícia, FBI, só ficaram no meu caminho para destruir, cada peça desse meu jogo que eu construí, é aquilo que me fará eu sou mais do que cê pensa com sua mente pequena, tenta saber que sou mais de vossa e tenho pena, sua tática é sucia, ela não me envenena, você show que me engano tendo ficado em quarentena, minha vida que você segue sempre fora da caixa, que é só eles te prenderem, rio, não me queira, soma e você pode até lutar, mas a porcentagem é na baixa, você pode me matar, mas não conseguirá meu nome Eu vou investigar até eu te prender, por mais pra até já formar até você perder, eu vou de manipulos para até você ceder, eu estou acima do sol que cê vai proceder A minha inteligência não for mensurar, eu uso da sinistra pra não se encanhar, a sua outra potência para definir, a lei sobre vigência é minha vitória, o que cê vai perder, bater, até meu prêmio, o ar nem me manter, eu sou um cheiro de extravigência, meu critico intelectual que me mantém acima, pensando em cada sou superior na alma, sou de estratégias na batalha, que me fazem o shilobi mais sábio da geração, o meu dever é direção, lidero na linha de frente, até que o mal que reside na terra, não mais perdoe a história, fisca o meu nome, sou ninja de renome, pra que não se apague, a chama de Konohagakura eu te abandona, não penso como um capitão, concentra nas minhas mãos, agora eu vou me concentrar, eu fui o primeiro shunii da minha geração, o único com a capacidade para liderar, eu sempre prefiro fazer as coisas devagar, eu fui treinado por a soma, sou parte do time 10, mas eu te faço perceber que eu posso também lutar, quando a posição das sombras te pegar pelos seus pés, você pode até dizer que eu sou preguiçoso, nem um ninja minha mente hack parado, faço dessa minha chama, rogo genioso, se tu machuca quem amo não fico parado, eu tive que envelhecer de um modo acelerado, minha responsabilidade me fez amadurecer, eu sempre quis ser uma nuvem mais nuvem, mas nuvem eu não posso ser, porque no céu quem eu amo eu não vou poder proteger, no meu caminho sei que flanei, por muito eu chorei, senti o peso que prevê das mais ações, mas do futuro protegerei, o verdadeiro rei são as crianças das próximas gerações, eu vi meu mestre morrer, mas você vai ver a minha vingança bem no dia de amanhã, e se você não pode morrer, pra sempre você vai sofrer, é só o final da sua vida, então eu vou investigar até eu te prender, com mais estratégia formar até você perder eu vou te manipular até você ceder, eu estou acima do sol que o seu vai perceber a minha inteligência eu não vou mesurar, eu uso paciência pra não se ganhar, a sua pra poder sofar a defiar, a lei sobre a vigência é minha vitória, porque cê vai perder bater, rodar, meu bem, no ar, nem me manter, eu sou um cheiro, eu sou um manipulador eu me mantenho assim, mas minha chance de vencer pela minha jogada aumenta, você pode até achar que em mim cê pode confiar, é o que eu quero, afinal, vocês não passam de ferramentas foi na minha criação que enfim, podia aprender que só jogaram meu querer no fim, pra mim é favorável minha vida na sala branca, minha humanidade arranca a partir do princípio que todo mundo descartável, não que isso seja errado, eu fugi daquele lugar pra escapar, vivo minha vida pela minha intenção, você precisa ser um gênio, pra esconder que é um gênio e me mantenho na média pra evitar chamar a atenção, é muito fácil confundir e no final se iludir, achando o pico, meu convívio e você já tá envolvida no final do jogo, todo você só é um mapeão, então é melhor que não se limita na minha vida o homem é o lobo do homem, dentro da sociedade é seu jeito de jogar o talentoso, o talento esconde, afinal nesse mundo tudo se resume em ganhar todo é aquele que expande sua virtude, quando isso é sua escolha já deixa de ser verdade não importa o caminho que trazem sua atitude, o gênio sempre vive uma história de insanidade eu vejo através da sua armatilha, vocês trazem uma bela covardia eu ali pulo essa escola e vocês nem se dão quanto ao confinado nossas vidas miseráveis, todo dia eu nunca penso em você como aliada nem ninguém quem no meu caminho surgiu afinal, eu só vou te usar e no fim vou te descartar se eu não fiz resultar na minha vitória no final eu vou investigar até eu te prender com mais estratégia formar até você perder eu vou te manipular até você ceder eu estou acima dos outros, você vai perceber a minha inteligência eu não vou mensurar eu uso paciência para não se enganhar a sobra e proteção para definhar a lei sobrevigência é minha vitória porque você vai perder o hotel, o hotel, meu bem seu amor, nem me manter eu sou um cheiro meu bem meu bem meu bem eu ia falar que o esse como é que ela não ganhou eu ia falar assim pô esse maluco não é bonzinho não hein mas porra nem o o L também não era tão bonzinho assim fazia uns bagulhos meio macabros fazer o que Mas eu fiquei curioso Agora se vocês puderem nos comentários Fala qual é o nome desse anime Porque o anime não apareceu Tipo um anime Esse anime de adolescente de escola É isso que eu ia falar O anime não apareceu Tem alguma coisa de luta Parece ser igual o The Promise Neverland Que é mais psicológico do que luta É porque ele falou assim Eu tento me manter na média Pra passar despercebido É igual as crianças Que eram inteligentes E ficavam tentando fazer de burra Pra não ser levado pros demônios Já viu o The Promise Neverland Ninguém nunca viu Que isso cara Alguém já viu Deixa o comentário aí E fala pra eles Indica pra esses caras verem também Aí eu falei assim Porra Mas o personagem ele é muito arrogante Pelo que parece Mas eu gostei muito da letra dele Mas assim Esse anime é meio Agressivo né É ele falou Parece que a menina gosta dele Ele já mete pra ela Você é só uma pian Tipo um piano Tá ligado Pô e ele veio com os bagulho Forte assim É o que vocês acham Dali pra todos os Camaro Pra mim foi melhor Ah eles os Camaro Eu já imaginava Como seria o Opa Gostei da parte da nuvem Nuvem eu não posso ser Porque senão Meus amigos eu não consigo proteger Eu gostei do Da estrela e eu não cogiei Eu também gostei É isso família Deixa aqui no comentário Outros sons do Enigma Pra gente poder reagir Que a gente vai trazer E link original vai estar na descrição Deixa o like e o comentário É isso Se inscreve Tamo junto Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau